Expulso da escola quando tinha apenas 15 anos, antes do seu pai saber da notícia, ele pediu para ser transferido para Curitiba, mas passou por dificuldades com o aprendizado, pois tinha dislexia. Por isso, ele começou a gravar o conteúdo das matérias em um pequeno gravador. Até que um belo dia ele disse para sua família que seria locutor um dia. Todos riram dele. E a partir daí ele prometeu a si mesmo que um dia trabalharia com rádio. Após terminar o ensino médio, ele procurou um emprego de locutor em diversas rádios, mas conseguiu apenas uma vaga como telefonista na pior rádio da cidade. E foi questão de tempo até finalmente conseguir a vaga para apresentar um rádio jornal às 4 da manhã. Só que no seu primeiro dia apresentando o jornal, ele travou ao ler uma frase, novamente passar a zombar dele. Anos depois, ele resolveu voltar para Ponta Porã para ajudar seu pai. E após seu pai falecer, ele mandou algumas ideias para um programa no SBT. Suas ideias foram selecionadas e nesse momento ele pediu um emprego na emissora e conseguiu. E a decisão de persistir em seu sonho fez ele se tornar um dos maiores nomes da comunicação no país. Seu nome? Celso Portioli. Celso Portioli.